MÚSICA Eu Clique Noite acompanho hoje a festa de 75 anos da Associação Comercial Industrial de Santo André e sou com a Renata Gregório, superintendente aqui da entidade. Deixa eu dar um beijão na minha querida Renata. A Rê, tudo bem? Sempre bonita, né? Obrigada, são seus olhos. Não, não é só meu nome de todos. A Renata, ela veio, assumiu o cargo de superintendente na inteira do Everson como presidente, que já está aqui praticamente um ano, né Renata? Um ano. Primeiro, parabéns pela festa de 75 anos da entidade. Obrigada, agora vamos fazer um aninho, dia 5 de março. 5 de março. A gente pode dizer que a CISA é basicamente formada por homens, né? De uns 10 anos para cá, 8 anos para cá, que as mulheres começaram a participar realmente com mais vontade de ajudar realmente a CISA. A gente tem o núcleo das mulheres empreendedoras hoje com cerca de 40 empresárias, somadoras de opinião. Como é trabalhar no meio desses homens todos que mexem com a economia da cidade, essa é a importância do seu cargo? É um cargo fundamental para a associação comercial, superintendente? Muito legal, muito legal. Eles são todos muito participativos e me acolheram com muito carinho, isso eu posso dizer desde o início. E bom, a gente falou... Eu cheguei não com tanta experiência, eu era de empresas privadas, não tinha tanta experiência nesse ramo de associação comercial e deu para aprender bastante nesse ano. Eles foram bastante receptivos. Completamente diferente do poder privado, né? Completamente diferente. Completamente diferente. A gente falou que nos bastidores que as mulheres estão assumindo a CISA e cada vez mais tomando conta da entidade, né? Uma prova que é a Renata. É importante a gente mostrar isso, né? A junção do homem e da mulher trabalhando em pró, né? Não só homem, só mulher, não. É a participação de todos, né? É verdade, é verdade. E ao contrário da diretoria, os funcionários na sua maioria é mulher e na diretoria a sua maioria é homem. Então eu estou dando uma mesclada. Agora está vindo mulher para a superintendência e homens para os funcionários. É para a gente fazer essa mistura. Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos nesse primeiro ano da Renata. Os principais projetos que foram desenvolvidos na administração aqui do Evanson. Foram muitas parcerias com novas empresas. O grupo de mulheres empreendedoras está bastante dinâmico, chegando bastante gente nova. Teve o prêmio, né? A primeira edição do Prêmio Mulher. Teve o primeiro prêmio logo que a gente chegou, agora a gente já está preparando o próximo prêmio. E muitas palestras, muitos eventos. Enfim, para esse ano a gente já tem uma agenda com mais de 60 palestras. A bandeira que a gente poderia dizer a palavra principal seria a capacitação. Essa é uma preocupação em vocês? Capacitar esses empresários, esses microempresários, para que eles possam desenvolver ainda mais o seu próprio negócio, gerar emprego? Não só isso, como a inovação também. A ideia é capacitar, inovar e fazer o que até agora a CISA vem fazendo, mas com uma velocidade menor, né? A diretoria do Evanson está agitando mais aí. Então vem mais palestras para esse ano. Com certeza. Tem muito evento esse ano. Muito evento, muito evento. Vai ser muito bacana esse ano que a gente começa agora, depois do Carnaval. Caminhada? Caminhada. A gente está pensando em fazer também uma rodada de negócios, pensando em fazer uma corrida. Que teve agora em 2012 só de mulheres, não foi? Teve, teve uma rodada de negócios só de mulheres e teve a rodada de negócios normal também, que entra todos os empresários, homens e mulheres, tudo misturado. Isso é importante. Quem quiser ser associado, é fácil, entra em contato com a CISA. Quem não é associado, mas quer obter informações também, é muito simples, né? 2-1-6-6-16-40. Aqui todas as informações para você entrar em contato também. Hoje já mais cerca de 4 mil associados em fazer parte também desse grupo muito importante, significativo da nossa cidade. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada a você. Renata Gregório, Clique Noite, hoje 75 anos da Ação Comercial Industrial aqui de Santo André. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Norfor no clãs João 1-1-2-6-6-7-3-5-6-4-6-6-0-1-2-8-6-0-8-9-22-3-3-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-7-6-s-7-5-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-7-6-7-8-7-6-7-7-7-6-6-7-6-7-6-7D-3-6-6-7-6-7-7-6-7-7.